Música Superior Tribunal de Justiça concede liberdade a condenado por tráfico que foi torturado por policiais para obtenção de confissão. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu o pedido de eliminar em Hebeas Corpus para conceder liberdade a um homem condenado por tráfico de drogas que teria confessado o crime após sofrer tortura dos policiais militares. De acordo com os autos, os policiais agrediram o suspeito tanto para obter a confissão quanto para encontrar o local em que as drogas estavam escondidas. Segundo o homem, os agentes desferiram vários socos na abordagem e também aplicaram descargas elétricas em suas partes íntimas com a pistola de choque Taser. O laudo pericial juntado ao processo indica lesões físicas compatíveis com o relato do acusado. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve condenação à pena de 5 anos e 10 meses por tráfico de entorpecentes. No STJ, o ministro Og Fernandes destacou que a sentença e o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconheceram que as provas coletadas resultaram de tortura policial. Um crime equiparado a hediondo. Na decisão, o ministro destacou que a manutenção da condenação pelas instâncias ordinárias baseada na teoria da fonte independente não é razoável. Og Fernandes explicou ser impossível separar das demais provas a conduta de policiais que praticaram tortura. O ministro também determinou o envio dos autos para o Ministério Público Federal para que seja apurada a possível ocorrência de crime praticado pelos policiais. A concessão de liberdade vale até o julgamento do mérito do habeas corpus na quinta turma sob relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca.